Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Olha essa cara de cansada, né gente? O dia de hoje foi corrida, aqui em Manaus é 3 horas da tarde e eu tô cansadinha. Bom, vim fazer vídeo pra vocês, gente, hoje. Dizer que hoje tem uma refeição, né gente? Hoje é dia 4, tá bom? Dia 4 não, hoje é 4 dias do nosso desafio aí, tá bom? Dias alternados, um dia você come, outro dia não. O dia que você come só é uma refeição. Você escolhe a refeição, o horário e tudo, tá bom, gente? Mas pelo amor de Deus, presta atenção, assista os vídeos, que tem muita gente que fica perguntando, falando coisas, que não entende. Pra entender as coisas, tem que vir aqui no canal, tem que assistir os vídeos pra poder entender. Porque tem muita gente que a gente coloca as coisas e fica perguntando, perguntando, gente, não tem errada. Dias alternados, um dia você não come, outro dia você come. No dia que você come, você come uma refeição só, você escolhe o cardápio da refeição, o horário que você quiser, tá bom? E o dia que você não come, você toma água, chá e café. Não tem errada, gente. É 10 dias desse desafio aí, dias alternados de jejum. Então, preste atenção, direitinho, faça correto, tá bom? E, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem muita gente, né, que às vezes fica desmotivado porque não perde peso, tipo assim, muito. Gente, dê graças a Deus que você não volta no seu peso que você perdeu, no quilo que você perdeu. Porque se você faz uma dieta e você faz um desafio, faz jejum, alguma coisa, e você volta de novo por quilos que você perdeu, é porque você não tá tendo resultado. Não tá tendo resultado. Tipo, se eu perder 2 quilos, 3 quilos nesse desafio, termino o desafio, eu pego, volto de novo a minha rotina e ganho esses quilos de novo. Então, pra mim não vai... Gente, pra mim não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Porque é como se eu não tivesse nem feito esse desafio. Ganhei tudo de novo. Então, pra você que tá fazendo o desafio, preste atenção. Você perde peso e perde medida, gente. Olha pela roupa de vocês. Eu faço muito isso, tipo, eu quero vestir um short, aí eu boto o short pra ver se tá dando em mim. Pronto. Quando termino o desafio, eu vou ver quanto é que o short tá. Se é um dedo, dois dedos, ou se ele deu em mim. Na medida. Gente, que às vezes a gente perde 1 quilo, 2 quilos, mas a gente lasca nas medidas. A gente perde muita medida, entendeu? Eu fui uma pessoa que... Gente, eu perdi pouco peso nos meus desafios. Mas em compensação, eu perdi muita medida. Principalmente na parte da minha barriga, da minha coxa, do meu quadrinho. Entendeu? Então, preste atenção nisso. Não é porque você não perdeu peso que você não tá definindo o seu corpo, não. O jejum, gente, ele é tipo um alipo em você. Ele trabalha todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Entendeu? A cabeça que eu digo, gente, é a mente. Trabalha muito a sua mente. Entendeu? Deixa você mais relaxada, deixa você mais paciente. Deixa você mais relaxada, tira aquela ânsia de fome que você tem, aquela loucura, obsessão por comida. Então, preste atenção, pelo amor de Deus, nas medidas de vocês. Tá? Não é só na balança, não. Porque às vezes, você perde peso na balança, ganha tudo de novo, e você não perdeu nem medida. Tá bem? Entendeu? E às vezes você não perde muito quilinhos, mas você perde medidas. Eu perdi muitas medidas, gente. Principalmente na minha pasta abdominal. Entendeu? Minha pasta abdominal, que é uma pasta que eu pensei que nunca mais ia voltar ao normal. Porque minha barriga na gravidez ficou gigantesca. Eu pensei que ela ia ficar flácida, que ela ia ficar mole, porque eu tô com 41 anos, gente. E graças a Deus. Muita gente tá me perguntando aí, Ivania, de que a tua barriga ficou flácida, caída, não sei o quê. Minha barriga não ficou flácida, não ficou caída, gente. Nada que um exercício não possa ajeitar a minha barriga. Nada que uma dieta não possa ajeitar. O nosso jejum não possa ajeitar. Entendeu? Não precisa de cirurgia na minha barriga. Graças a Deus. Mas se precisasse, e um dia eu tivesse dinheiro pra fazer, eu faria com o maior prazer. Entendeu? Pronto. Então preste atenção bem direitinho, pelo amor de Deus. Não adianta você perder quilos e quilos e você ganhar tudo de novo. Tá? Olha, eu perdi esses quilos tudinho. Eu perdi 20 quilos, gente. Nesses dois meses. 20 quilos eu perdi. Você pensa que eu ganhei uma grama desses 20 quilos? Não. Não. Não ganhei uma grama desses 20 quilos. Eu tô até hoje, graças a Deus, com a porta trancada, por 20 quilos não entra mais. Então preste atenção. Preste atenção. Porque eu só engordei, gente, porque eu engravidei. Eu engravidei. Mas você que não tá grávida, você que não tem filho, o jejum, você não volta esses quilos mais. Agora, se você está fazendo... Deixa eu ver aqui quanto minuto já. Tô demorando já, gente. Tô demorando já aqui, legal. Gente, agora se você está fazendo jejum, tá fazendo musculação, tudo. Massa gorda ou massa magra, todas as duas pesam. Entendeu? Pesa. Às vezes você tá com o corpo bem definido e você diz, pô, meu peso tá assim, assim, assim. Mas você está com o corpo definido, você tá com massa. Entendeu? Massa muscular. Então, vai pesar. Gente, eu tenho que comprar uma balança pra mim. Eu tenho que comprar. Mês que vem, em nome de Jesus, eu vou comprar uma balança pra me estar colocando meu peso todo dia, assim. Olhando meu peso direto, entendeu? Porque, gente, é muito ruim ir pra farmácia se pesar. Porque, primeiro, eu tenho que me pesar de roupa. Roupa pesa. Segundo, eu tenho que me pesar com celular. Celular pesa. Gente, não pese com roupa. Não pese com celular. Tá bom? Porque você vai ganhar várias gramazinhas aí. Várias gramas. Pode ter certeza nisso. Eu me pesei nua, gente, na balança de uma amiga minha e me pesei com roupa e celular. Gente, aumentou praticamente um quilo, pra vocês terem uma ideia. O celular e as minhas roupas. Entendeu? Então, preste atenção. Quando você for... Se você tiver uma balança em casa, é muito melhor. Entendeu? Porque você pesa... Se pesa nua. Melhor jeito que tem. Se pesa nua, eu vou comprar uma pra mim, se Deus quiser, pra mim tá me pesando toda vez nua. Porque se pesar de roupa e com celular, porque quando eu vou me pesar, eu seguro o celular e ainda tô toda vestida. Aí fica meio complicado, né, gente? Então, beijão pra vocês. Escreve no canal. Gente, eu tô falando baixinho, porque a minha princesa tá dormindo lá no sofá ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Lá no finalzinho ali, ela tá dormindo. Ela adora dormir no sofá. Gente, meu sofá é bem grandão, aquele sofazão grande, né? Então, ela adora dormir no sofá. Ela não gosta de dormir no beijo dela uma hora dessa, nem na cama, lá do quarto. Só no sofá. O Luiz tá no quarto dele, o Bruno Alves tá lá no quarto com o Luiz. E eu tô aqui na sala com ela. Beijão pra vocês. Se inscreve no canal, curta e compartilhe, tá? Pelo amor de Deus, pra me ajudar aí na divulgação do meu canal e pra ajudar mais mulheres a perder peso, assim como a gente, que a gente precisa, né, gente? Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comi hoje, tá bom? Comi um pouco tarde, porque eu passei a manhã toda fora, né? Saí de novo, cheguei agora, nesse minuto. Tô até de roupinha aqui, gente, ó. E com a minha cintinha, né? Porque eu passo o dia, gente, ó. Eu passo o dia de cinta, tá? Se você tiver uma cinta, coloque cinta. Se você tiver uma parafina, coloque parafina. Se você tiver um gelinho em casa também, faça massagem na sua barriga. Eu tô fazendo massagem na minha barriga com gelo também. Uma vez por dia, né? Porque não dá pra fazer direto. Então, quando eu tiro a cinta de noite, eu faço a massagem, entendeu? Então, preste atenção, faça tudo direitinho. E foque nas suas medidas. Experimente uma roupa. E olhe a diferença na sua barriga, tá bom? Beijão pra vocês. Tchau. Gente, aqui em Manaus é meio-dia. Agora que eu cheguei em casa e aí eu vou comer minha refeição, né? Que hoje é uma refeição. Minha tapioca com presunto e queijo. Café com leite, tá? E é bem rapidinho, gente, que eu tenho muita coisa pra fazer. Você não tem noção. E aí, vizinha já tá querendo comer. Então, beijão pra vocês, tá? Meus amores. Se inscreve no canal. Curta e compartilha aí com aquela sua amiga que precisa de ajuda pra emagrecer como eu, como você, tá bom? Beijão. Tchau.